Te levo pro cinema É ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se o seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto 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 que te quero e o tanto que eu te amo Tanto que eu te amo Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito Eu grito que te quero Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto 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 que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Eu posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Por você Por você Sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Simples e romântico Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Por você Por você Eu Sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou Eu sou Simples e romântico Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Eu sou Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito Eu grito que te quero Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Por você Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou Eu te amo Simples e romântico 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 Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Eu sou simples e romântico Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema, faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco por você, por você Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema, faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco por você, por você Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema, faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco por você, por você Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema, faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco por você, por você Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema, faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco por você, por você Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que eu te amo Eu posso até ficar bem rouco por você, por você Eu sou simples e romântico pra você, por você Eu não falo, eu canto Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema, faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se o seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro, eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Por você Eu sou simples e romântico pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e o tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo 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 Vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo 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 Se o seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto, vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto, vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo, eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo, eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Eu te amo, eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te sorprender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e o tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, faço do seu jeitinho Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto 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 que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que eu te amo Tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo De outro jeitinho Te trato com carinho Você vai Vem Vou te sofrer Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se o seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Vou gravar um vídeo e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Eu sou simples e romântico pra você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te sofrer Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem louco Por você Por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem louco Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo